Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Estamos aqui então com a Secretária de Saúde do Estadual, Arita Bergman. A importância não somente de ser o primeiro CAPES inaugurado na sua gestão, mas também porque existe toda uma mística. A senhora inclusive veio aqui e encontrou uma ex-aluna, mas também pela importância que tem pra cidade e pra região. O que a senhora poderia dizer pra comunidade de Itapes sobre a importância do CAPES aqui inaugurado hoje? Bom, eu vim pra celebrar uma grande conquista pro município de Itapes. Então, na realidade, eu estou aqui para dizer parabéns à comunidade, para dizer da importância de ter um serviço dessa natureza, para dizer que a nossa comunidade tapense está colocando à disposição dos usuários de saúde mental um serviço que eu tenho a convicção de que tem qualidade técnica de equipe, que tem envolvimento dos familiares que estavam hoje durante a inauguração e que tem usuários que precisam de um espaço para serem ouvidos, para serem tratados, para serem acariciados e para, principalmente, ter um espaço de resgate da cidadania e de valorização da saúde mental desses usuários, sem deixar de pensar também no foco da prevenção e da promoção em saúde mental. Então, o município de Itapes deu um exemplo de que, mesmo em tempos de crise, quando se quer servir o interesse público, se faz ações concretas para a comunidade. E a importância também, até para a região, porque, às vezes, muitos casos teriam que ser levado a Camacô, ou ser levado a Porto Alegre, e tratando mais perto até o convívio com a família, a família tendo mais proximidade deles também ajuda no tratamento. Com certeza, todos os municípios que têm CAPES fazem essa integração regional. E na saúde mental tem uma frase que diz, mais perto de casa. Então, aqui, em Itapes, vai se criar essa oportunidade das pessoas terem um serviço de referência para terem um atendimento o mais próximo possível da residência do cidadão, do doente mental que precisa de atendimento. Então, isso também é de suma importância, que é a descentralização de serviços e a criação dos mesmos, o mais próximo possível de onde reside o usuário de saúde mental. Ok. Desejar, em nome da comunidade Itapense, já um início, já foi muito bom, mas desejar aí uma continuidade muito boa do seu trabalho e parabenizar, é da região aí de São Lourenço do Sul, agora representando o Estado, e desejar uma boa continuidade nesse trabalho na frente da saúde do nosso Estado. Muito obrigada. Eu espero fazer um trabalho que eu tenho que fazer, que, embora tenham muitos desafios, nós estamos com muita esperança de que possamos mudar o cenário estadual, especialmente tendo mais possibilidade de recursos. Mas o governador ontem deixou claro, nosso governador Eduardo Leite, primeiro, de que é possível, com políticas estruturantes, mudar esse cenário que nós vivemos hoje. E, segundo, que mesmo com as dificuldades, nós continuamos tendo esperança. Então, nós, na área de saúde, queremos fazer uma gestão pública, sempre com diálogo com os municípios, com os hospitais, para que juntos possamos achar a solução para os problemas, e, especialmente, valorizando as boas práticas inovadoras, como esse exemplo concreto de TAPES nesse dia.